Aê, caralho, vocês pediram 1, 2, 3, 10 vezes e eu tô trazendo pra vocês o Happy Wheels Aê, caralho, que porra de lança, eu tô vivo Qual é, velho, me pegaram por trás Ah, que porra de jogo é esse, velho, olha isso, eu travei, tem uma lança em mim, cara Ah, que putaria, vamos dar um refresh, restart level Tá, eu tenho que, calma Calma, amigão, vai vir umas lanças de lá, vai, pula, velho Olha isso, velho, what the fuck Porra, não dá, escolhi uma outra fase, né, aqui a gente pega o perneta, o preto Ah, não pode falar preto, o negro ou o pai de família Corno ainda, né, vamos com o senhor do escritório Distrai survival, apenas sobreviva Que coisa fácil Que porra é essa, what the fuck, velho Cês viram, olha, olha isso, velho, qual o problema desse jogo Cara, calma, vamos devagar então, tem que ser estratégia, estratégia Ó, ó, estratégia, olha a estratégia What the fuck, victory Consegui seus otários, vocês falaram que eu não conseguiria, eu consigo o que eu quero E agora, o que a gente pega? Papai Noel de escravo? Vamos com ele então Que porra de jogo é esse? Moleque, olha essa fase ridícula, eu tô caindo E tá tudo escuro, velho, da fuck, não dá nem pra eu fazer nada Ele só tá caindo, velho E eu tô sem cabeça, cara Que porra é essa? Ah, do caralho Venci, venci? Qual é? Meu joelho, caralho E levei a flechada no joelho O que a gente pega aqui? Não sei o que, não sei O pai de família Caralho, monarque! Vamos com ele então Caralho, eu tô voando, velho Eu não sabia que ele tinha emagrecido tanto The fuck? Ah, tô bem, tô vivo Vamos lá Ó, vou ganhar, vou vencer Caralho, jogo muito Na moral, velho Fala comigo O que a gente vai agora? Caralho, tem seu Madruga Vamos com ele então Ah, eu entrei na mesma fase sem querer, velho Ó, vamos ganhar de novo, hein Com seu Madruga dessa vez Vai, Madruga Desiste não Ai, de cabeça, cai Matei a mulher porque ela fica interrompendo o meu jogo, velho Porra, se fuder Vamos lá agora, hein Tamo com o Magrela aqui Vamos lá Segura essa bandana aí Opa, tamo lá Tamo protegido Vai que vai, vai que vai Nível foguete, hein Ih, tentaram me acertar Matamos o Josh Bieber Sorry Opa, vitória Porra, só fazia fácil aqui, caralho Falaram que esse era difícil, hein Vamos com o cara aqui Porra, já chega na morte assim, velho Vai, vai, vai Não desiste não, velho Vai indo Vamos chegar lá Opa Ah, qual é O cara tá me atirando aqui Aí, não tem como, velho Trabou tudo Ah, pra puta merda Vamos pro... What the fuck Porra, eu comecei a parar já me matando Acelera, tio patinhas Caralho, velho Você viu aquela porra Não Ah, minha coluna Não Caralho, velho Que... Eu tô triste com esse jogo É muito sangue pra mim Agora eu consigo Agora eu consigo Vai, vai, vai Vai indo Tô vivo Acelera Acelera, velho Acelera, cara A parada tá atrás de mim Coé Sai Sai Droga Isso doeu Tá, vamos ver o que a gente tem que fazer nesse novo nível, hein Pulei aqui Ah, minha perna Eu tô com uma perna ainda Então tá tranquilo Vamos Pula Coé, velho Esse cara quebra a perna muito fácil, velho Ridículo isso Nossa, matei uma mulher Não, ainda tô vivo, velho Ainda tô vivo Não para, não Ainda tô vivo Sai da frente, gnomo Novo joguinho esse, hein Vamos lá Meu objetivo é sobreviver Tá, calma Calma, calma Opa, tô vivo Eu sou muito ruim Caralho Olha essa carnificina The fuck, velho Tá, vamos dar um restart aqui Vou conseguir, velho Vou conseguir Tá, eu tenho que ir rápido Passei Consegui Consegui Umas faca voadora Nada demais Ó, o machado Ó Volta Ah, caiu o bebê Foda-se Deixa eu passar por cima dele Só pra ele não ficar Me atrapalhando Tá, eu tenho que correr Vou esperar a bola passar Fui Ó, tô vivo Não cai não Não cai não Não cai não Fudeu, galera Fudeu Se eu me mexer eu caio Ah Ah Não tem espinho nem nada Caralho Essas porra machucam, será? Vai, velho Ah, quebrou Quebrou, mas tá tranquilo Ah, não dá pra mexer, velho Foi só a coluna Vamos ver esse então Como é que esse é Ah, uns caras ali Uns outro negro ali Tudo fácil Que isso Caralho Que medo, velho Ah, a gente tem que cair ali, né É pra cair Ó Fudeu, eu morri Caralho Eu vou Não Para, velho Eu vou encostar no espinho Ah, tô vivo Caralho Que medo Epic Jump Ô, que épico Ai, não, velho Vou morrer Qual foi? Essa rampa, cara Vai Vai Aê Consegui Consegui Vou passar, galera Não passei ainda, né Ali, que era pra eu passar Ih, tô com neon E é very thing Vai, velho Qual foi? Tá lagando? Esse game é maneiro, hein Vamos lá Tô vivo Ó o pulo Pulo épico Cês viram, né Foi épico Tamo descendo aqui Subindo aqui Não, não cai, não Ó Esse backflip Arredondado Em dois terços Cês viram, né Caralho Agora Velocidade extra Não De cabeça Não De novo, galera De novo Vamos conseguir Vamos conseguir Subiu Desceu Ó Opa Quase na cabeça Mas saí vivo Voei Vamos lá Velocidade é tudo Tudo Agora Velocidade Master Hyper Mega Super Blaster Tô vivo Caraca, velho Backflip De 320 graus Subindo Ai Meu cachorro Terceira e última tentativa Agora eu venço Agora Agora eu tô com sangue No meu olho esquerdo Vamos Qual foi, papai? Cuidado com o filhote Não Cai não Cai não Ó Ah Que isso Eu sou manobrador De esquilos Velho Continua aí Continua aí Tem que estar com o pé no chão, né Pra ir mais rápido Agora sim Agora sim Velocidade extra Boost Master Subindo aqui Tranquilo Descendo Arredondado Não Ó Calma Caralho Tô vivo Opa Tô voando Esquilo voador Olha isso Vem sim Ah Meu Deus É isso aí Galera O vídeo vai ficando por aqui Gostou? Quer mais? Seu joinha favorito Deixa aí se tu curtiu E deixa aí tua tia aí também Pra nós comer Valeu Faz uma sopa aí pra nós